Agora, na liberdade, a mensagem do dia. Mensagem do dia. Sempre que alguém faz algo que você não gosta ou te prejudicar, você tem algumas alternativas. E a melhor delas é perdoar, é claro. Mas eu vou contar pra vocês que existem três caminhos que muitas pessoas seguem. Um desses caminhos é perdoar de verdade. E o que é isso? Será que você perdoa de verdade? Bom, perdoar de verdade é lembrar daquele acontecimento sem sofrer com ele. Ou seja, perdoar de verdade é não ressentir o que tal pessoa te fez de mal. Há uma outra alternativa que não é boa, que é fingir que perdoou. Nesse caso, é quando você só diz da boca pra fora que perdoou e até convive com a pessoa que te fez mal. Porém, na primeira oportunidade que você tem, você vai jogar na cara dela o mal que ela te fez ou até fica usando disso para instigar a pessoa. Dessa forma, o mal atinge as duas pessoas da relação. E a terceira alternativa é colocar um ponto final. Ou seja, dar um perdão, mas não querer mais arriscar a confiança e a convivência com a pessoa que te fez sofrer. Isso é bom. Te traz paz ao coração. Pois quando você perdoa alguém, você faz um favor primeiramente a você mesmo. Então, nesse caso, você perdoa a pessoa, mas não é obrigado a correr o risco de passar pela mesma situação, principalmente se quebraram a sua confiança. Bom, eu sempre acreditei que a melhor alternativa é a primeira. Ou seja, perdoar de verdade. Sem esquecer, é claro. Pois perdoar não é amnésia. Porém, quando se lembra do ocorrido, você não sofre com os mesmos sentimentos ruins. E isso, eu acredito que vale a pena e que faz bem para todo mundo. Mas se por alguma razão, você não consegue fazer isso, a melhor alternativa é o terceiro caminho. No qual você perdoa, mas evita ter relacionamento com a mesma pessoa. Isto é melhor do que fingir que perdoou. Pois isso dói em você, mas também vai doer na outra pessoa. Com certeza. Mas, em resumo, aconteceu algo que você não gostou, alguém não foi legal com você, perdoe sempre. Pois sempre vai valer a pena. Mas perdoe de verdade. Sem fingir. Isso é muito mais maduro. Inteligente. Pode acreditar. Pense nisso. Perdoe e procure ser feliz. Porque eu continuo acreditando muito em você. Liberdade. Mensagem do dia. Mensagem do dia.